olá meus amigos estão muito voltadas com um novo vídeo pensei a vocês vou fazer um pequeno vídeo na cante se sublinou então talvez que eu já comecei de fervendo o meu legume verde e as batata entre nossa festeira mas quando eu pensei a vocês e eu peguei a minha câmera para filmar então na minha festeira eu já liguei o fogão e depois nós vamos sobre o novo na vida ficar vamos lá para o novo na vida porque a pesada é 7 ou 3 simples e simples e simples e rápido e dão só o seu nome o limbo e o o labisate e os anos ou donki ou com o almoçar coli a uma midi bem à soa do que se prepara fazer fácil aqui vamos meter o livre o azeite e aqui na minha carrinha pequenas que eu acho que eu sei como se chamamos em português eu vou metendo o cão, também de batata, na chumoa, na chuminha, na chuminha, na chuminha Como você quer, na região de sua igreja ou ura não, olha só o levo na França, acho que a mamãe, o ingrediente que metemos na nossa casa. Deu o leitur que você tem em casa, tá? Mãe, dali, dali, dali! Aqui as batatas vão estar prontas, essa também já vou tirando. Então, aqui, já descasquei as minhas batatas que eu tirei do fogo. Agora no mesmo olho que eu vou fazer, eu vou metendo as bolas, vou abaixando o meu fogo, e no mesmo olho eu vou fazer tudo isso, depois de bater batata na frigideira posso acrescentar mais um pouco, mas não sei se eu vou acrescentar ele não. Então eu vou metendo o feijão verde, o feijão tava congelada, pelarca, só alguns minutos fora e eu metendo fogão, tá? Então o feijão verde é o naná, mas vamos lá no que é o que você é, vou precisar colocar a búfala, só que ela não deixando muito, então como eu fervei um pouco de sal, aqui eu vou deixando, aquecendo só um pouquinho, tá? e depois vou tirar, e depois vou tirar, então agora vou tirar o fogo, depois de quatro minutos, e depois de quatro minutos, então eu vou limpar a minha frigideira, não vou tirar o fogo, agora eu vou tirar, agora eu vou tirar, agora eu vou tirar o fogo, azeite lá, a mesma tapa que eu tirei, na casca, já tirei a casca, batata, lá onde possui, não é, então, o meu fogo está sempre no mínimo, tá? eu vou metendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de gimbo, também, então, depois de um minuto, eu vou tirando no fogão, tá? então, o nosso vídeo termina aqui, meu almoço de hoje, tão rápido, vocês viram, né? total de minuto, eu fiz 20 minutos, 20, se não me engano, 20 à 15 minutos que eu fiz, então, bando, bando, eu vou te ler, vc, 15 à 20 minutos, do total de minuto, eu vou te ler, bobo sanatê, bo like, bo partagê, bo sabonê, s'il vous plaît, bo sabonê na chaîne, e vc, que eu sou sobre o CPI em que eu gostei na TP que eu percebo a comandante na minha sala pensar bem e pensar na pessoa coragem então meus amigos não esqueça se inscreva no canal e não esqueça o comentário também porque o vosso comandante me dá mais a força de vir à frente para fazer também o vídeo para vocês então meus amores não esqueça não esqueça é só ver meu prato eu gosto muito comer as coisas com o lado tá ó Vamos lá.